Olá, Léo Carvalho, olá pra você que nos acompanha. Exatamente isso, viu, Léo? A Queima do Alho será um dos principais eventos da Espaja desse ano. E pra falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com a equipe responsável por esse trabalho. Primeiramente, o senhor Elipides de Assis, que é presidente da Favos aqui do Jataí. Como o senhor já disse em outras oportunidades, uma expectativa muito grande em torno desse evento, né? É, realmente, nós estamos aguardando lá cerca de mais ou menos 1.500 pessoas. Nós estamos preparados pra receber 1.500 pessoas. E tá muito bem comentada a festa, né? E eu acho que vai ser uma grande festa. Nós queremos aproveitar a oportunidade pra convocar, convidar toda a comunidade jataiense pra participar com a gente lá no sábado. Pode ir de manhã pra lá, 10 horas da manhã, e nós vamos estar lá até as 18 horas. Agora, é um evento típico da nossa região, mas que é a primeira vez que é realizado aqui em Jataí, né? É, essa é a primeira queima do alho, né? Ela existe muito lá em São Paulo, mesmo aqui em Goiás, na cidade de Rio Verde, já teve oito festas lá, oito queima do alho. É uma festa tradicional hoje em Rio Verde, e nós estamos iniciando aqui esse ano. Realmente, é o início, né? É a primeira, mas estamos bem preparados pra ser uma festa muito boa. Isso. O senhor me falava do cunho social que tem essa festa, que é a contribuição com instituições importantes, como a Favos, né? Então, o Francis, que é o coordenador da festa lá da Espaja, nos convidou pra fazer parte lá nessa queima do alho, tanto a Favos como o albergue São Vicente de Paulo, que são duas entidades que prestam um trabalho bom pra Jataí, né? Atende muitas pessoas, e as duas entidades que estão precisando de ajuda pra sobreviver. Porque realmente o albergue, todo mundo conhece o albergue, sabe quantas pessoas que têm internados lá no albergue. E a Associação Favos hoje tá com 600 pessoas tratando lá em Barretos, né? Então, é a despesa de ônibus, despesa de casa de apoio. Então, a gente gasta muito. Portanto, é que nós pedimos à comunidade pra ajudar. E a comunidade tem estado presente com a gente aí. Tem nos ajudado muito. A gente quer agradecer de coração a comunidade Jataíense por estar nos ajudando, a Favos, o albergue, e pedir pra continuar fazendo isso. E essa festa lá é uma boa oportunidade, porque realmente vai ser uma festa muito bonita. Isso. São duas instituições muito importantes, tanto a Favos como o albergue São Vicente de Paula. Tá aqui o Alexandre Grande, que é o presidente aí dessa instituição. Alexandre, é uma oportunidade aí da comunidade de ajudar um pouco mais na instituição, né? Com certeza. É como o Eurípio falou, é a primeira festa. Lembrando a comunidade que adquire, que vem adquirir os ingressos antecipadamente, porque são limitados, né? Nós limitamos, porque como é a primeira festa, pode ter uma melhor organização, pra gente sentir como é montar uma festa grandiosa como essa, né? Porque é uma festa de muito sucesso em Rio Verde e em Barretos, né, Eurípio? É uma festa de muito prestígio. Então, a gente limitamos o número de ingressos pra dar um melhor conforto, uma melhor assistência ao público que está lá presente. Lembrando que nós conseguimos, nós tivemos uma vitória muito grande, porque são seis comitivas. Em Rio Verde, a festa foi feita lá o ano passado no valor de 60 reais. Nós conseguimos aqui em Jatai, custear ela 40 reais. Lembrando que é comida o dia todo, até porque, igual a nossa colega vai expor aqui, é um concurso de culinária, né? Gastronomia. Então, vocês vão comer o dia todo, o pessoal vai comer o dia todo, vai ter shows o dia todo, né? Só pelo valor do ingresso, né? Vai ter costelão, né? É comida típica, que a nossa colega vai falar, especificar aqui direitinho. Então, vai ser uma grande festa. Isso, e comunidade convidada a participar, né? Nossa, e como? Que venham, já compram seus ingressos pra não ficar de fora, pra que a gente, né? Pra já deixar tudo estruturadinho e garantido a sua entrada. Isso aí. Pra falar como vai ser essa festa aí com detalhes, nós estamos com a Glória aqui. A Glória, que é uma das organizadoras de todo esse trabalho. Glória, é garantia de diversão pra todo mundo, né? Pra todos. Nós vamos estar lá com o concurso de gastronomia, né? E é um concurso entre as comitivas, né? São seis comitivas, tá vindo uma de Barretos, uma de Acreúna, duas de Rio Verde, a arte e colo e selaria de Jatai, e uma de Doverlândia. O que que é a festa do alho, né? É pra resgatar os tropeiros de antigamente, né? Que levavam suas tropas a cavalo, né? Então, eles falavam assim, hoje quem vai cozinhar, né? Quem vai queimar o alho? E aquele que fosse o escolhido, já ia descascar o alho e por curtir na gordura, né? E na hora certa ia queimar a boia, né? E era cheiro pra tudo quanto é lado. Então, o Francis teve a ideia de resgatar essa festa pra, como se diz o outro, homenagear, né, os tropeiros, que antigamente era uma cavalgada, né? Como foi proibido, né, na cidade. E aí ele trouxe essa festa. Tomara que vai dar certo. O nosso cardápio é o arroz carreteiro, o feijão gordo, a paçoca de carne, né, que é a farinha e a carne seca. E nós vamos estar lá também com o costelão gaúcho, né? Aquele que faz na campeira, é os mesmos gaúchos que vão assar lá pra nós, né? Então, eu quero que a população venha, vai pagar 40 reais, vai estar ajudando o albergue, vai estar ajudando a favos, e vai comer o dia inteiro e assistir nove shows. Isso aí, nove shows, né, são muitas atrações, né? Muitas atrações e tudo música raiz. É, é diversão pra toda a família também, né, Gloria? Isso, isso. Convite, deixa um convite especial pra nossa comunidade, pra que as pessoas já comecem a adquirir esses ingressos, né? É, eu quero agradecer, porque toda vez que a gente faz evento, a comunidade nos atende, né? Então, venha, venha prestigiar essa festa, vai ser uma festa muito boa, por ser a primeira vez, por isso que a gente fez esse convite limitado, pra não passar vergonha, pra atender todo mundo. Então, nós vamos estar lá esperando, né? Estamos preparados pra atender todo mundo de uma forma bem legal. Nós vamos estar lá também com o carrinho de boi, né, os mini boi, pra criançada de vestir. Isso aí, obrigado pela sua participação, viu, Gloria? Eu queria dar a oportunidade aqui pro nosso querido presidente da Favos ressaltar o convite, destacando sempre a importância dessa ajuda a essas duas instituições. Realmente, hoje, as despesas foram muito altas, né, pra manter uma associação, pra manter um albergue. Então, esse dinheiro que vai entrar vai ajudar muito a nossa associação. E vai ter lá também, nós vamos levar lá abordados, né, tanto o albergue como a Favos pra vender. As pessoas que interessarem, não é obrigado. E nós gostaríamos de fazer um apelo à comunidade jataiense, porque a Favos sobrevive de venda também, de algumas roupas usadas, móveis usados. E pedir à comunidade, o que tiver sobrando, mandar pra lá, pra gente colocar a venda. Porque esse dinheiro faz parte aí, todo dia entra e tá nos ajudando, né? E convidar o povo de Jataí pra estar presente lá, porque realmente vai ser uma festa muito bonita, viu? Isso aí. Alexandre, convite pra comunidade. É, faço as minhas palavras, né, as do Euripides. E lembrando que as vendas de ingressos estão a todo vapor. Quem enrolar um pouquinho vai ficar sem entrada. Então, que corra, compra. Nós temos pontos de venda no shopping, né, na Favos, na Autoescola 2000. Então, procure, e no sindicato rural, né? Então, procure antecipadamente, porque os ingressos já estão, já na parte final, já. Isso aí é bom se apressar, né? É bom se apressar. Isso, obrigado pela participação de todos. Eu quero aqui ressaltar o convite, lembrando que a Queima do Alho será a unha das principais atrações da espalha deste ano e será realizada no próximo dia 11. Como o Alexandre já disse, os ingressos já estão à venda, então você, que está disposto a participar dessa festa, pode procurar o seu o mais rápido possível.